Eu vou contar a história agora pra você de uma família de presidente prudente tá acusando aí o poder público, acusando o Estado de negligência, vai procurar a justiça pra falar sobre um caso pelo seguinte, viu? Um homem de 63 anos, ele tava esperando uma vaga na UTI de um hospital, tava enfrentando problemas, foi atendido na unidade de pronto atendimento, teve uma confusão porque não tinha vaga na cidade, então foi sugerida uma transferência pra Dracena na nova alta paulista, ele não resistiu e morreu e agora então a família tá atrás de respostas e atrás, claro, de justiça pra esse caso. Vamos acompanhar na reportagem. Abalados com a morte do pai, a Roberta e o Leandro estão também indignados com o que dizem ser um absurdo. O aposentado, que ainda trabalhava como porteiro, João Batista Caetano, de 63 anos, deu entrada na UPA com quadro de infarto. Como o caso era grave, precisava ser transferido para uma UTI, mas acabou esbarrando na falta de vagas. Os filhos dizem que o pai foi vítima do descaso. Acompanhando, vendo o sofrimento passo a passo e ninguém podendo fazer nada, fizeram o procedimento, mas o médico afirmava que ali ele não tinha condições de prosseguir, de fazer algo mais do que ele precisava naquele momento. Ele precisava de um exame para diagnosticar uma lesão no coração, ali não tinha, e ele ficou 48 horas limitado no atendimento e precisando de uma UTI. Eram duas opções de encaminhamento para a UTI pelo SUS em Presidente Prudente, o Hospital Regional ou a Santa Casa, que são unidades de referência na região. João Batista morreu cerca de 48 horas depois de receber os primeiros socorros. Em todo caso de transferência de pacientes, as unidades de saúde precisam acionar o CROSS, que é uma central de regulação estadual que faz a busca por vagas. Como aqui em Prudente não havia nenhuma, o sistema indicou um leito em Dracena. Era a única opção que a família tinha. Segundo Leandro, os próprios médicos alertaram sobre os riscos da viagem de mais de 100 quilômetros até outra cidade. Foi por isso que desistiram da vaga. O médico só falava pra gente assim, saiu uma vaga, mas saiu essa vaga pra onde, doutor? Essa vaga saiu pra Dracena. Mas mesmo assim ele falava pra gente assim, ao mesmo tempo, ele não aguenta daqui e lá. E aí, como que eu e minha irmã vai deixar o meu pai viajar 120 quilômetros, né, em torno de duas horas, sendo que ele não ia aguentar? Essa médica responsável por uma das UPAs na cidade explicou que o atendimento na unidade é restrito aos primeiros socorros durante as primeiras 24 horas. Casos mais complexos exigem transferência para hospitais. Mas ainda assim, há pacientes que permanecem por mais tempo. 80% dos casos, dos pacientes que são inseridos no CROS, conseguem ter o caso resolvido dentro de 24 horas. Alguns pacientes realmente ficam um pouco mais tempo aguardando, né, devido à superlotação dos hospitais. A família questiona o procedimento. Como que um computador, ele pode prever a gravidade da doença que está ali no momento? Como que ele pode, aonde que eles estão com a cabeça, sendo que está um médico ali plantonista na hora? Vamos atrás dos nossos direitos. Direito é o quê? Direito do cidadão. Quando chega para ser atendido, tem que ser atendido, né? E no estado que ele estava, que era gravíssimo, um idoso de 63 anos, eu aposto assim, com qualquer um, que num leito daquele, tinha um melhorzinho que dava para tirar de momento. Eu penso assim, e colocaria ele, e aí fala que não tem a vaga. E depois surge uma vaga de vaga, uma tal de vaga zero. Bom, a gente foi atrás de respostas, olha só, a Secretaria de Estado da Saúde, diz que a CROS, nesse sistema que o Nakata citou na reportagem, viabilizou vaga duas vezes, na Santa Casa de Dracena e na Santa Casa de Prudente, onde o idoso morreu logo depois de dar entrada. A Secretaria informou também que o CROS é um sistema online e que funciona 24 horas por dia. E, gente, essa falta aí de vagas nas unidades de referência em Prudente chegou ao Ministério Público. O MP, claro, quer explicações sobre isso e é importantíssimo. O Rubens Nakato está em frente ao Ministério Público e ao vivo tem as informações para a gente. Nakato, bom dia. É um caso grave que precisa de atenção. Explica para a gente o que está sendo feito. Que coisa, não, Casa Grande? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, hoje pela manhã nós conversamos com o promotor de justiça, Marcelo Crest, que cuida aí da área da saúde pública, viu? E por telefone ele nos disse, olha só, que antes mesmo da morte do aposentado de 63 anos, o seu João Batista Caetano, ele já estava acompanhando a situação da falta de vagas nas UTIs dos hospitais de referência aqui em Presidente Prudente. O que ele busca saber é se essa escassez de vaga, ela tem sido acontecido com frequência ou se é sazonal. Então, dependendo do que for apurado, o promotor pode até solicitar ao Estado a criação de novas vagas aqui na região. E claro, né, a população, todo mundo espera uma resposta e uma solução o mais rápido possível para isso, porque a gente viu a gravidade que é ficar sem vagas, principalmente nas UTIs. Casa Grande. Tá certo, Nakato. É justamente isso. A população fica aí agora cada vez mais insegura, porque quando acompanha uma informação como essa que a gente trouxe agora, como acompanha um caso como esse, a pergunta que fica, quem vai ser a próxima vítima? Será que vai precisar outra pessoa morrer por falta de vaga para o poder público realmente se mexer e ir atrás de uma resposta? Por isso que o MP tem que ficar em cima. Tá certíssimo. E parabéns à promotoria que vai acompanhar e acompanhar ali na rédea curta, tentando entender realmente o que é e buscando explicações por parte aí do Estado nessa questão de vagas em UTIs da região de Prudente. É um assunto que não é de hoje, já falamos sobre isso há bastante tempo, mas parece que o poder público tem dificuldade em conseguir resolver problemas tão graves quanto o da saúde pública, não só aqui na região, como em todo o Estado e todo o país. Valeu, Nakato, pelas informações ao vivo de Prudente.